Então vamos procurar no vídeo de hoje, Gameplays do Camus Divino, vamos ver se ele vai imitar ou não. Buscando aqui no lendário, né, eu tô no primeiro servidor do servidor chinês, que no meu servidor, como ele é muito antigo, eu não estava conseguindo achar ninguém. Então, tô aqui vendo se nesse novo servidor vai ter replays, né, replays não, gameplays do Camus Divino. Então, bora lá, esse vídeo eu estou gravando em live, então fica o convite aqui pra vocês que não me acompanham na live, link na descrição, lá do meu segundo canal, NemLives, e também do NemPlaySS lá na Twitch. E já começamos a primeira gameplay aqui, ó, com o Camus Divino. O que não tiver gameplay do Camus Divino, eu vou esquipar, mas se vocês quiserem ver, a live fica salva no YouTube, tá certo? Aqui o chinês, ele está bugado, ele está sem as replays, então por isso que eu não tive a oportunidade de selecionar um tanto, assim, né, de gameplays pra ver. A gente vai ver ao vivo aqui, quando eu achar algumas interessantes, vou soltar aí pra vocês. A Athena é um counter que eu vi aqui do Camus Divino, porque ela consegue aplicar, assim, que a Athena é aquele negócio, a Athena é mais final da luta que ela vai ficar interessante, né? Ela não é tanto assim, não é counter, mas ela já perde a vez dela, pelo menos ela não aplica duas vezes, já nem no pé, e essa primeira gameplay do Camus também foi muito boa, diga-se de passagem, né? Nível, estou fazendo as minhas missões diárias. Então, segunda luta, encontramos ainda um time de sangramento versus um time de gelo, e aí, você é team gelo ou team sangramento, hein? Vamos pra segunda luta aqui, ó, usando um Ishininus, Ishininus, né? Finalizando aí a June, já fazendo falecer com o combinho de Saga Maligno. Esse combinho foi graças ao Doku Divino aqui também, ó. Ah, não. Ainda tem as energias pro Camus Divino. Cara, gostei, hein? Gostei dessa comp... A Saori na frente vai ser uma zika, porque a Saori não fica congelada, mas ele aplica o gelo no pé, né? Então, isso aí é tenso, hein? Ó, o Aider aí, ó. Seja bem-vindo! Obrigadão aí pela raid. Seja todos bem-vindos aí, galera. A gente está avaliando aqui o desempenho do Doku... Ó, do Doku não, do Camus Divino no chinês. E aí, a gente está fazendo umas gameplays aqui, comentando sobre ele, né? Porque de criar algumas expectativas aí sobre o Camus Divino mês que vem, né? Quando ele for lançado. Mês que vem não, né? O Camus Divino vai ser lançado quando? É, mês que vem, né? Poucas semanas. Obrigadão pelo follow aí, a galera que está dando follow aí. Seja bem-vindo aí, Japinha. O nome do jogo está qual? Deve estar Death Stranding, né? Olha o Camus, já congelou dois. O Camus já congelou dois. Ele consegue congelar assim, tá, galera? Por causa do Camus Divino. Todo mundo que tiver selo de gelo, ele consegue congelar na sua skill 2. Então, tem muitos jogadores que só usam o Camus assim, ó. Só o Camus normal. E aí, o outro Camus fica só para congelar, tá? Só que, logicamente, o acerto de status dele é bem baixo. Mas ele conseguiu congelar dois. Ele poderia congelar quatro aqui, né? Só essa aura que é imune. Colocou o gelo no pé aqui do... Do Doku, né? Que era o segundo aqui também a jogar. Então, já pulou a vez aqui, ó. O problema daqui da formação de gelo dele é que ele só tem o Saga maligno, né? Nossa! Isso aí machucou, hein? Machucou! Nossa, me diga que o meu Shura fizer isso, cara. Aí o modo de opinião referente ao Shura, né? Misericórdia. Congerou todo mundo, galera. O problema é que a Saori, ele tá sem dano. Ele deveria ter mais um outro atacante aqui. Eu acho que ele vai desistir porque... Ele não vai conseguir eliminar a Saori. Faltou o atacante, né? Se no lugar do Saga maligno fosse um outro personagem... Se desse conta sozinho, fosse mais tanque... Enfim, ele precisava de dois atacantes, né? Eu trocaria, por exemplo, nesse abdio onde tiraria o Doku... E colocaria o outro atacante. Daria pra jogar, só que ele não conseguir usar a skill 2 do Camus, né? É complicado, né? Mas como vocês podem... Ó, o Alône aí, ó... O Overwide deu a sugestão do Alône. É uma boa opção, hein? Ó, o Leonardo mandou aqui... Quais são os cosmos que eu posso usar pra Júnior? Ô, Leonardo... Velocidade e PV e defesa, né? Pra ela se tornar tanque. Seria só isso. Pra Júnior. Vou colocar vezes três aqui. Como tá ao vivo, a galera pode demorar a pensar também, né? Só que o problema é que o Doku Divino, pra quem viu meu vídeo de ontem, né? Do Doku dando kill, seis kill com sangramento, ele precisa de ter duplo turno pra dar seis kill com sangramento. Ele não vai conseguir por causa da Saori. Faltou dano, faltou dano. Esse aí é um problema do Camus Divino. Né? Não é um problema do Camus Divino. Sempre teve isso, a formação de gelo, né? Ou você tem atacante ou não. Só que antigamente nós não tínhamos Saori. Então você conseguia... É... Causar daninho, 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 até o inimigo falecer. Só que com a Saori imune a congelamento... Nossa, ela vai ficar muito forte, velho, com a formação de gelo. Isso eu já percebi nos Duelos Sagrados, né? Que eu tenho o Camus Divino aqui na minha conta. Consegui pegar ele no vídeo de vocações. Aí, o Sangramento já arrebentando, já. Só tem o cara que desistia aqui pra gente, né? Finalizou. O Camus Divino, ele até que deu uma brilhada muito boa nessa luta, né? O lance que foi a Saori ali, que deu uma prejudicada no... No nosso amigão ali, né? Que... E ele ficou sem atacante. Então ele não tinha dano pra vencer. Mas o Camus, sim, deu uma brilhada, né? O lance foi mesmo a Saori. E ele poderia... Minus a causa da Saori, se eu não me engano, né? Se ele fosse... Na Saori. Vamos pra terceira luta e... Pela terceira luta, temos o Camus Divino. Aqui, sem uma formação de gelo, tá? Vamos avaliar aqui o desempenho do nosso amigo. Tem alguns jogadores que não banem o Thanatos. Porque o Thanatos, caso ele dê o ataque em área, vai destacar o Camus pra dar o contra-ataque. Então reparem aí o tanto de dano que o Camus vai dar com o contra-ataque do Thanatos, né? Devolver o dano do Thanatos. Lembrando que aqui, o cara tá cheio de counter do Camus Divino. O Thanatos, né? Porque pode marcar o Camus. Mas ele não marcou, né? Porque o cara tá de xinhão aqui. Tá de xinhão? Não, ele foi no aluno. É, porque tá de xinhão. O skin bonita dessa xinhão, velho. Ao Debo, que tira a alma do Camus. Então dá pra dar counter. E temos o Orfeu que causa dano depois do Camus sair do Cazulo, né? Do modo espírito de gênero. Esqueci o nome agora. Ó, ele já causou dano em área aqui. Então o Camus, ele normalmente é o último a jogar. É muito bom, né? Pra Thanatos atacar, né? Pro Camus. Vamos ver aqui. Ó o Tampas dando faula aí também. Obrigadão, Tampas. Seja bem-vindo. Beleza, ó. Depois do Aldeba, o Camus vai sair. Vamos ver o dano que ele vai causar, hein, galera? Qualquer coisa que vocês não perceberam, é só dar uma voltada aí no vídeo. Ó, tá. Depois do Alone ficar possuído, né? Tá, depois do Alone também ficar possuído, né? Depois do dano do Orfeu também, né? Ah, não, ele tem um alone de inimigo. Então, beleza. Cara, esse casulo do Camus, ele é muito roubado, velho. Deixar o cara imune a dano é muito roubado. Olha esse dano. Eu acho que não foi muito dano, não. Eu acho que não foi muito dano, não. Só que aqui dá uma flopada. Tá vendo que o Camus, se a formação de gelo, ele não congela ninguém. Ele só consegue congelar quem tem um gelo no pé, tá, galera? Só que a galera usa aqui porque o Camus fica com um custo zero, tá? No caso, ele fica congelando os dois primeiros inimigos. Só que o lance é que vai depender de quem vai ser os dois primeiros. Se fosse um Cano, se fosse, por exemplo, o Ishii passando por uma Comandante Pandora, né? Comandante Pandora normalmente joga na frente também. O Martemis. Então vai ter opções que vai ser interessante, ó. Estacou de novo o Camus. E vai ter vezes que não vai ter opções interessantes, como uma Atena. Às vezes nem sempre é tão interessante. Pô, mas eu acho que ele é... Ó, o Orfeu tá congelado. O Orfeu também pode ser uma opção interessante. Ou não, se o inimigo gastasse as energias pra aumentar o hit do Orfeu, pô, beleza. O Orfeu não vai parar de atacar, mas pelo menos não vai dar mais um hit. E pelo que parece, o time do Camus tá com grande vantagem aqui, né? E aí, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo. Comigo tá tudo bem, e com você? A gente tá valendo aqui o Camus Divino, ó. Ele vai... Depois desse alô, ele deu contra-ataque, ó. Ó, ele ganha por causa de um pouquinho de dano, né? Vamos ver como é que tá aqui. Como é ao vivo, dá pra gente ver a build, galera. 1-3-5-5. A maioria dos jogadores estão usando 1-3-5-5, 1-4-5-5, tá? Não tô empurrando o ataque base dele. Eu acho que seria muito efetivo o ataque base do Camus Divino pra formação sem build de gelo. Porque o ataque base dele deixa gelo no pé. Mas com o skill level 1, ele não é tão efetivo assim, tá? Mas conseguiu virar ainda o outro time. E picamos Divino, mas ele jogou até... Mais ou menos, mais ou menos. Ó, de novo, vamos pra quarta luta da live. E... De novo, temos o Camus Divino. Ah, sem formação de gelo em cima, com formação de gelo embaixo. Beleza. A Atena consegue destacar também o Camus. Bom demais. Vamos ver os up skills aqui. Três, ó. Esse aqui tá bem upadinho. Esse aqui tá topadaço de cima. O de cima tá 40 livros. Vamos ver. É isso aqui, ó. Porque como ele tem a skill base upada, ele é muito bom pra duplo turno. Que aí ele vai congelar dois passivos. Não consegue congelar até dois. Um ataque base, olha lá. Viu aqui, ó. Congelou o pé do... Do Alune. Ele poderia ter usado no... No Afrodite pra pular a vez do Afrodite. Ele não quis. Mas... É que ele tentou congelar o Alune também, né? Eu não sei porque o Alune é imune, né? Não tô entendendo. Vamos ver se não ele fica transformado aí, né? Ó, o Doku, ele... Acho que ele resistiu, sei lá. Mas agora ele já congelou. Perdeu a vez, tá vendo? Isso aí sem gastar energia, galera. Isso é muito roubado, velho. Você tira quatro... Pode tirar quatro ações do inimigo, né? Duas na rodada dois e duas na rodada três. Sem gastar energia. Isso é muito roubado. Ó, o cara... Ah, acho que ele causou dano no Alune só pra finalizar o Alune mesmo. Ele tirou a vez da Atena, mas esse cara aqui tá muito fraco, tá tomando muito dano. Eu acho. Ó, vamos pra quinta luta aqui da live. E temos Camus Divino de novo, sem formação... Ó, na formação de gelo. Lembrando que dá pra pôr o Yoga Divino ainda aqui na formação de gelo, se você quiser um time bem controle mesmo. Porque aí... O Camus, ele vai causar muito mais dano. Ó, então ele vai pular a vez aqui do Xion e do Tanatsu, né? Vai aplicar o gelo no pé. Cara, e aplicar gelo no pé do Xion, cara. E tem muitos times lento, né? Porque aqui é um time lento, né? XMM é time lento. E o Xion joga primeiro, joga segundo, cara. E aí perde a segunda e terceira rodada, velho. E o cara que tá com o Cauta é do Saga Maligno, né? Ele tem a pena aqui, ó. Vai ser bem funk pro inimigo. Embora, deixa eu ver aqui. Ó, ele já saiu do Cazulo, mas como não causou dano, né? Mas aí acho que ele deu um spray aqui, hein? Porque ele vai pular no Aphrodite, Aphrodite vai gastar 3 de energia, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Ó lá, ele deu um spray. Era pra ter colocado no Aphrodite aqui o escudo do Xion. E o cara deu um spray também, ó. Pra ter atacado no Aphrodite pra não perder ponto de vida, né? Mas enfim. Ele tentou provocar o Xion aqui, né? Bom, não sei o que ele tá pensando também. Ó, deve perder aqui, ó. O Tanatsu e o Xion já vai perder a vez. Ó, estacou o outro amigão lá. Ó, o Tanatsu, ó. Congelou. Olha só que delícia. Cara, sem gastar energia. Se o Camus não tivesse feito nada na Rodada 1, ele congelou 2 na Rodada 2. Cara, isso é muito roubado, véi. Esse aqui é o time de controle meta, né? Camus Divino e Camus de Aquário, né? É, ganhou o Easy, véi. Corrada vai atacar agora? Mas por que Corrada não atacou? Acho que ele não jogou na Rodada 1, sei lá. Ah, outro detalhe também. O Camus, ele não estaca o Tanatsu, tá? Na hora que ele serve o Cazulo. Muito roubado isso. Quiseram de propósito. É a mesma vibe da Athena na hora que ativa o plano. E a Athena não sobe a barra de ira do Tanatsu, tá? Então, isso aí é uma coisa muito boa. Cara, essa skill. Cara, essa skill tá top demais, véi. Espero que venha na medalha do lutador, né? Porque eu tenho meus últimos mil pontos lá, né? De cupons. Eu espero que seja o Tion. Quem não vem é na cartinha igual ele veio aqui. Vamos pra sexta luta com formação de gelo, cara. É muita formação de gelo. É muita formação de gelo. Lembrando que eu estou no rank lendário aqui, tá? Aproveita esse momento aí também, galera. Se vocês não deixaram o seu like, pra deixar aquela moral com o seu like. Inscreção, se possível, compartilhar com outros jogadores que ainda não vê potencial no Camus Divino. Aqui ele tá com a build de gelo completa, que é a nova formação de gelo. Yoga Divino, Camus e Camus. Dual Camus, né? Ele aqui embaixo também tá com a formação de gelo, né? A vantagem aqui é que o... O gelinho no pé, na hora que tira a ação do inimigo, o Yoga Divino causa dano também no inimigo. É uma vantagem de Camus Divino contra o Camus Divino. O Camus Divino que atacar depois vai destacar, né? O ataque em área do outro Camus, igual vai acontecer agora, ó. Ele é imune a controle também, tá? Aí ele causou dano, mas é dano bem difícil, né? Vindo também do outro Camus. Ah, ele congelou o outro Camus, mas ele vai descongelar, porque ele purifica, fica imune a dano e imune a controle. Muito roubado, né? A única coisa que eu acho que acerta o Camus Divino no modo espírito dele, de gelo, é Artemis resetando, mas acho que ele vai entrar. Nunca vi ninguém usando. E tem o... Que não seria uma coisa inteligente, né? Que o Camus vai ativar duas vezes novamente o espírito, eu acho. E o Aldeba Divino. O Aldeba Divino é o único que vai fazer o Camus Divino tomar dano na sua forma de casulo, tá? E essa Ori também, que vai ser um bom counter, né? Se você... O inimigo não tiver um personagem que causa muito dano, igual a gente viu em gameplays anteriores. Aqui, pelo menos, o cara tem um Alune, né? Aí, aí controlou o time do inimigo todo. Fiz, é só Alune dando kill, né? Porque é um counter da Saori é... Personagens que dão kill. Né? Tipo, atacou, eliminou. Que é o caso do Alune. Ixi, virou. Aí, tá vendo? Ele congelou o outro Camus. E o Aldeba Divino ainda aumentou o dano, porque o Aldeba Divino causa dano que congelou. Cara, congelou quatro inimigos, velho. Congelou. Aquele dano ali também é do gelo, né? Do Aldeba Divino, eliminou o Aphrodite. Essa aqui é a build que eu devo jogar mais. Aqui é Yoga Divino, Camus Normal e Camus Divino, viu? Aí, gente, só tem que descobrir se o Araia vai purificar ou não. Eu acho que não purifica, tá? Então, galera, no momento que eu estou gravando esse vídeo, deu um pico de luz aqui. A internet acabou. Que inferno. Então, encerramos a live, né? Infelizmente, aqui. Mas, o que eu posso dizer pra vocês referente ao Camus Divino? Cara, é um personagem muito da hora, tá? Não vai dar pra... Não sei se eu vou trazer gameplays dele no Jamiel. Porque tá com problema dessas replays. E no Jamiel tem que estar ao vivo, né? Pra ver lá a gameplay e contar com a sorte de ver algumas gameplays do Camus Divino ou não. Eu acredito que vai sim ter Camus Divino no Jamiel. Eu espero que na próxima atualização do servidor chinês, que acontece terça-noite, que vai ser nas quartas de finais dele, possa ter replays. Se eles consertarem as replays, eu posso trazer aí gameplays pra vocês também do Camus Divino no Jamiel. Como vai estar o desempenho. Mas, como vocês puderam ver, nos duelos galácticos, tá geral usando Camus Divino. Tá muito fácil ver gameplays do Camus Divino aqui. Beleza? Essa aqui, inclusive, foi a primeira gameplay que eu não vejo o Camus Divino aqui. Né? E só porque pareceu um Araia chique também, né? Lembrando que tem banimento aqui também, né, galera? A galera aí não tá querendo testar bastante o Camus Divino aí. Então é isso, cobre dos Amazonas. Comenta aí o que vocês acharam do Camus Divino. Vocês gostaram? Não gostaram? Eu tenho alguns vídeos explicando sobre o Camus Divino aqui no canal. Eu jogando com ele. Eu vou deixar o último vídeo mostrando pra vocês como que funciona a formação de gelo. O combinho do Xun MM, que é muito bom também. Com o Camus Divino, beleza? Que eu gostei pra caramba também, que provavelmente eu devo usar no servidor global. E é isso. Para mais vídeos, vocês estão ligados? Vai ter alguns indicados nos cards, como alguns vídeos do Camus, eu jogando com ele. Vai ter esses aí na tela também. E vou deixar também uma tier list pra vocês atualizada aí nos cards, beleza? Que é as melhores opções de despertar armadura e as melhores opções pra gastar livros azuis atualmente. Valeu e fui!